Ida Rubinstein foi um ícone da Belle Epoque. Ela foi atriz e bailarina e usou sua fortuna para patrocinar o melhor da arte performática do seu tempo. Além disso, ela era bissexual assumida, precisava de coragem para isso, sobretudo naquele momento. Tanto dançando como atuando, Ida Rubinstein encantava no palco porque ela era muito bonita, pela expressividade e pela graça que tinha. Ela nasceu em 1883, filha de uma família judaica abastada, ficou órfã muito cedo e foi criada por parentes, recebendo uma boa educação orientada para as artes. Aos 19 anos, ela montou Antígona, que é outra mulher de fibra, nós já falamos dela aqui. Ela montou Antígona com recursos próprios, assumindo-se como atriz e encarando o papel da protagonista, um personagem super difícil. Depois, ela passou a se inspirar nos movimentos de Isadora Duncan e decidiu aprender a dançar. Por ter começado tarde, Ida não era uma bailarina perfeita no sentido técnico da dança, mas ela compensava por sua capacidade interpretativa e pela sensualidade e mistério no palco. Fato é que ela virou um sucesso e revolucionou diversas convenções na dança. Em 1909, Rubenstein ingressa no Ballet Russo, que era uma célebre companhia de ballet russo com sede em Paris, e ela passa a protagonizar clássicos da dança. Em 1911, ela se separa da companhia e começa a financiar seus próprios projetos. Durante o período da Primeira Guerra Mundial, Ida Rubenstein interrompeu suas apresentações e foi se dedicar à caridade e ao atendimento de soldados feridos. Entre as guerras, Ida subiu aos palcos algumas vezes, mas passou a se dedicar cada vez mais às atividades empresariais, nos bastidores da arte. Com a Segunda Guerra, a casa dela é saqueada e ela tem seu acervo roubado pela SS, que é a polícia nazista. Nos anos 30, voltando um pouquinho, ela foi premiada pelo governo francês com a Ordem Nacional da Legião de Honra. Muitas peças que nós admiramos nas artes do século XX só existem graças a Ida Rubenstein. Ela encomendou obras de Debussy, Stravinsky, Paul Valéry, Romaine Brooks, entre outros. Ida Rubenstein passou seus dez últimos anos de vida longe dos holofotes e faleceu em 1960. e 60.